Diga-te, Senhor, que a sua conquista Hoje é coronar, não sei que rei nação, oh rei Diga-te, Senhor, que a sua conquista 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 Vida a ser, Senhor Vida a ser, Senhor Diga Vida a ser, Senhor Vida a ser, Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Sing it again! A! Banqueza, B! Oたい! Gloria, Gloria e... Vierta Extra e... Vierta estra Super planetara Oたい! Gloria e... Dixiebre... Dixiebre! E aí Boa noite, boa noite. Amém. Amém.